Veio do céu uma luz a iluminar e clareou toda a terra e todo o mar. Quem desciam eram anjos do Grande Pai e traziam as origens da Grande Paz. Quem guiou foi meu pai, foi Oxalá, hoje a Umbanda agradece, vai Oxalá. Veio do céu uma luz a iluminar e clareou toda a terra e todo o mar. Quem desciam eram anjos do Grande Pai e traziam as origens da Grande Paz. Quem guiou foi meu pai, foi Oxalá, hoje a Umbanda agradece, vai Oxalá. Veio do céu uma luz a iluminar e clareou toda a terra e todo o mar. Quem desciam eram anjos do Grande Pai e traziam as origens da Grande Paz. Quem guiou foi meu pai, foi Oxalá, hoje a Umbanda agradece, vai Oxalá. Quem guiou foi meu pai, foi Oxalá, hoje a Umbanda agradece, vai Oxalá. 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 Tchau.